A oferta dos três municípios da Ira do Pico à Casa dos Açores de Santa Catarina, no Brasil. A oferta dos três municípios da Ira do Pico à Casa dos Açores de Santa Catarina, no Brasil. A oferta dos três municípios da Ira do Pico à Casa dos Açores de Santa Catarina, no Brasil. Deus que manifesta a sua omnipotência e a sua bondade em toda a Terra. Confia à sua Igreja a bênção de determinados elementos, por mais humildes que sejam, para que todos os que os usarem piedosamente, evocando o Divino Espírito Santo, se sintam atraídos por os bens invisíveis e bem-dizem-se de bênçãos de todas as coisas. Concedei aos vossos servos, que servindo-se piedosamente destas rosquilhas, evocando o Divino Espírito Santo, que neste dia de festa celebramos, recebam a abundância da vossa graça, para que busquem acima de todos os bens celestes e providam sempre da caridade. A oferta dos três municípios da Ira do Pico à Casa dos Açores de Santa Catarina, e também a Dra. Léo Ian Nunes, já conhecida dos Picoenses, que irão receber esta croa, que é a oferta dos três municípios. Vamos proceder à sua bênção. Irmãos caríssimos, esta croa vai receber uma bênção especial, para significar que se destina exclusivamente ao culto divino. E voquemos o Senhor, para que nos confirme também a nós com a sua bênção. Ele que é o Santo, nos torne também a nós santos, e dignos de sobrar com piedade desta terça-feira do Espírito Santo, vamos abençoar uma nova croa. Oremos. Benditos sejais, Pai Santo, que por vosso Filho, mediador da nova aliança, aceitais dignamente os nossos louvores, e nos concedeis generosamente os vossos dons. Fazei que esta croa, destinada ao culto divino, símbolo do Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, seja verdadeiro sinal da nossa piedade, e ajude a aumentar a nossa devoção e a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Atenção Obrigado. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Obrigado. É Cristo que nos convida, vamos à Mesa do Senhor. Amém. Amém. Amém.